Bolsonaro consegue reverter a situação de ineligibilidade, o senhor acha que fatalmente ele será condenado por outros processos, em dois mil e vinte e seis estará fora da praça política ou eleitoral? Eu não me preocupo se ele vai ser candidato ou não, eu não veto o candidato. O senhor vai ser, né? Eu não veto o candidato adversário, eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, quem seja candidato? Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição, ele situação, imagina agora que eu sou situação, ele é oposição. Eu vou mostrar pra ele que quem tá na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Então significa que o senhor vai com tudo dois mil e vinte e seis, é isso? Hein? O senhor vai com não? Não, 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 também é cedo, direto. Veja, eu sou um jovem de setenta e oito anos de idade. Eu me considero em pleno estado de saúde, eu tenho muita força física, eu tenho muita capacidade de trabalho. Mas eu não vou levar o povo brasileiro a cometer um erro. Eu vou chegar no momento certo, primeiro, nós temos muita gente pra ser candidato, não precisa ser eu. A única hipótese que eu disse que eu posso ser candidato é o seguinte, é que se todos os indicadores mostrarem que eu sou a única pessoa pra derrotar o fascismo e a extrema direita, eu não terei problema de ser candidato. Mas eu espero que a gente até lá arrume outra pessoa, mais competente, mais jovem, com mais disposição, sabe? Trabalhar mais do que eu duvide que aconteça. Pode ter vontade, mas trabalhar mais do que eu, porque eu gosto do trabalho e o trabalho me deixa vivo e saudável. Eu não quero... Eu não quero... Amém.